E aí, sejam bem-vindos a mais uma produção, hein? Super CDzão do GDG, migão. Garotos do Guincho. Galera que apresenta a Prima Rio, então aí vai ver, né? É o CDzão dedicado aí, galera, da região dos lagos, migão. Galera que puxa guincho no estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Estúdio Purgacanastra, amigos. E o Zero Unta, por aí, Segura Vinícius. QRA de bundinha, hein? Ombro da quinta roda de um gig, migão. Zé, não valeu isso, não. É o bundinha. Quem se pede São Paulo é ele, hein? Mais do que o carioca dentro do canavial. Isso, que a última vez que o bundinha atualizou o GPS dele foi no Windows 98. Se não fosse os polícias, migão. Ele saiu lá no São José do Rio Preto, viu? Passou na ponte raiada cinco vezes. Olha lá ela de novo. Olha o bundinha lá também, hein? Aí o Zero Dois, tá por aí, Segura Garcia. O Tchutchucão, hein? O homem que fugiu da TV Colosso. Vai vendo. Aí o Zero Tris, por aqui, com o DJ, o Carioca, hein? Segura, Carioca. O homem que representa aí a Porto, Seguro, Remolde, hein? O homem que entrou no canavial, a Luz, falou assim, Pessoal que tá na Estrada de Chão, ele tá na área. Tá, é bom, ó. Aí nós sai lá na Dutra. Tá em Brasília, como é que vai sair na Dutra? Só ter fé. Aí a Luz falou assim, parece que tá no meio do canavial e não. Isso aí é Samambaia. Aí o óleo diz acabando, já tava fazendo a luz aí no painel, viu? É o CDzão aí, Galena do Guincho. CDzão, GDG, volume 1, Miguel. Galena do Guincho, hein? Galera que apresenta a prima aí, o Itão Didi. Vamos nessa, então, aí. Quanto isso é mais um, então? Estúdio Canil do Géu. Estúdio Canil do Géu. Qual o CDzão do GDG 2019, galera? Grupo Garotos do Guincho. Segura o lugar do Rio de Janeiro. Tá bem no meio da aquarela brasileira, viu? Rio 04, segura o Alex. O QRA do homem é Pink Cérebro. É o 2 e 1, hein? Quem sabe de tudo é ele, Miguel. O William Borda da Prima Rio. Então não salve sua esposa e sua cristalóide, hein? Segura, Pink Cérebro. O homem que vai dominar o mundo. D.G. Wagner, o próprio original. Aí o CDzão com selo de qualidade, hein? Se não tiver escarim, Miguel, foi feito lá na feira de acarim. Aí o 05, segura o Gelson. Quem há de sem cérebro, Miguel. O homem que vai lá para a colatina das ostras. Quem bebe escondido da mulher é ele, viu? Se escapar dos guardas, faz um bafão quando chega em casa. A mulher comprou cinco bichinhos no teste do bafão. Sem falar no teste da bacia, hein? A mulher bota ele para caixar na bacia, cheia d'água. Se os ovos boiarem, está vazio. Se afundar, está pesado. Se boiar, é homem na rua, viu? É o intestino do Lange, Miguel. Vai ver, Ana. O homem do tsunami. Saiu da Porto Seguro, que está querendo fazer o filme em Reis da Jibóia, hein? Queria fazer o filme em Reis da Jibóia, assim, garanheira. Eu queria fazer o filme em Reis da Jibóia, assim, garanheira. Tem o zero mês. Segura a fita. Ganhar de orelha, Miguel. Quem tem orelha é ele, hein? Quando ele nasceu, a mãe dele falou, Oh, meu Deus, não sei se meu filho vai andar ou voar. Olha o tamanho das orelhas. É o Dumbo do Rio de Janeiro, hein? Quem faz média é ele, Miguel. Logo que nasceu com aerofola de fábrica para fazer média. Comprou um guincho ali do chureca em verde. O homem do guincho tenebroso. Aí o CDzão GDG, volume 1, hein? É, nós aqui na Prima Rio fazendo CDzão, Miguel. Ó, abraço a toda a galera e garotos, o guincho. O chino são as bilhões, Miguel. Aí abraço o Seninho aí, o Bracinho. O homem que botaram ele tudo, Bracinho. Vai ver. Quem foi na feira de acarim foi ele para o safrão, para passar no cabelo. Não é nada. Segura o Bracinho. O homem das luzes. Abraço o Robson, Mangueirão aí. Abraço o Robson, Mangueirão aí. Segura o Robson, Mangueirão. O Flaviano Lourenço aí, o caguinho de Monte Alegre. Segura o CDzão do GDG, volume 1. É, nós aqui no Rio das Urças, hein, Miguel. Dia 3 de Fazenda Festa em Casimir de Abril. O cor vai comigo. Estúdio do Checo. Quais calor de um desse do Carioca, viu, Miguel? Tem que dar 100 reais, viu? Tem que dar uma garopa para vir fazer o CD. Se não der show uma garopa, não vai, viu? Então fica assim, um abraço da galera, toda rapaziada aí. É mais um Moírito, amigão. Falou, Carioca. O homem da Porto segura o remode. Segura o bracinho. A galera foi fazer uma solda, testava o eletrodo no Brasil, porque estava dando corrente. E aí, você é uma, que 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 é uma. Sucessor de Togature Mais um exclusivo aí Alain Alck de D. Agostino Segura que ela é da Prima Rio E o 18, segura Calito É o véi maluco, é o véi 22, viu? Deixa com o Carlito, o Carlito sobe Do 16 foi pro 18, amigão Será que o 17 não pagou? Ou terá a unidade dele pro Bolsonaro? É nóis aqui no estúdio do Shell Mix Boa noite, pessoas Garotos do Guincho ao Cedrezão E o Breno Com a idade 19, em seguro do Breno Como diz o Carioca, hein? Fala comigo que você bate tucho E o 20 É o Alexandre, que é de Marreco e Miguel O sonho dele é ser um ganso E o 24 Segura o Rodrigo O Paleiro Unidade 24 Agora deu bom, hein? Será que ele fica lá na Serra de Petróf de Noite? É só ir lá em cima da Serra Que você acha depois das ondas Bonitinho, hein? Olha as palavras que ele fala lá em cima na Serra Eita, gota serena Eita, tá, tá, tá Pegando fogo Segura o bairro então aí Ai, o meu tá amarrada aonde? Aí, mais um exclusivo aí Cedrezão do GDG volume 1, Miguel Garoço do Guincho É, o 07 Por aí o Silcio do Rafinha Ok, é de periquito, hein? Era o 04, fez cagado, foi pro 07, hein? O ONG depois que aprendeu a puxar a coifa ali pra cima do WhatsApp É cinco minutos o áudio dele, hein? Aperta a coifa e puxa pra cima com o dedo E quem vai? O próprio original Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito 308, segura filhos Que é a de Rabicóin O engenheiro do GDG vai ver Só hora de madrugada, amigão Segura filhos DJ Wagner, o próprio original CD, garotos do guicho E o zero nós Segura baixinho É o chupa em pé 2019, amigão Chamou a mulher pra casar Ela falou De menino eu gosto Ele falou Nós evita O senhor não falou Calmeia foda Eu já escuto os teus sinais E o zero dez é o Clemilson Que é a de molezinha, amigão Segura o Clemilson Tu vês Tu vês Tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês Tu vês Rio Zero One Nosso amigo Magno, hein O picolé da que bom Vai vendo Que é a de dezenove dedo e meio Vai vendo Vai depois soltar foguete Com o dedo embora Conhado do Gelsa, hein Cadê a pé dele? Deu tão alto Que todo mês Vai um dedo embora Tu vês Chegando Pra brincar No meu É um do pé Que tá quase caindo Será que ele deu pra virose Que a doença de cachorro? No cabelo ao vento Daqui a pouco começa a cair as unhas Segura a galera do guincho A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito No cabelo ao vento E o sol Toda vez que o médico vem ele fala assim, hein Fala comigo, bebê Ó o médico quando vê ele Querendo arrancar a mão o dedo dele Fala comigo, bebê Terceira vez que acompanha o INSS esse ano Vai vendo Mais um exclusivo aí Pink Floyd Remix, hein Segura o cara da prima aí Depois que o povo conheceu o DJ Nunca mais quis saber de funk Proibidão Prioridade 25 Sul Calins Grupo Aguin 26 e vai sendo o Gustavo, hein O homem do homem piscolar, amigão Gustavo Durr Rio 27, segura o Torval Será que ele é um cosmético? Não é um parceiro genérico pra comprar o Torval Primo do Duralex 1028, segura o Paulo Que é guiar de gato preto, hein Onde ele passa vai cair em tudo, migão Vai vendo Onde ele passa a passar? GDG, galera do guincho Garotos do guincho Aí é o Cerezão, amigão E o 29, segura ali O mecânico maluco, hein O homem que rebaixa o cabeçote Com o Lima, amigão, vai vendo É o homem que vai na delegacia Procurar o João da Penha A nova lei Não tem a lei do homem apanhar Aí também não, o João da Penha A nova lei vai ser aprovada É Elias da Penha Quem ganha um UFC da mulher Igual todo dia é ele, viu 35 e é o Weasley E é a de lei O sonho dele é que faz a música pra ele Nego lei Nego lei O homem que vem lá de Lambarim do Oeste Mato Grosso, hein Lá onde bebe leite de onça Todo dia de manhã, amigão Por isso que ele veio pra cá Bebeu leite de onça Bebei pro meio das azeitonas Passando por cima Todo dia DJ Wagner O próprio original E o Mineiro Vai dar 36, hein Era o Zero 20 aí Não colaborou Foi no final da fila Vai vendo E o Jefim Quem quer pular do quarto Andar ele, hein Você não falou isso, não Se a mulher for Botei foi gai A mulher não foi asa Quem falou foi o carioca Vai vendo O sonho dele era ser o cachorro do carioca Pular lá do quarto andar O que você tá arrumando Eu vou brincar de tomate Pude Eu vou brincar de tomate 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 Eu vou brincar de tomate